Estamos no amanhecer do novo mundo, onde estaremos todos conectados via fibra ótica, brigando e se amarrando, aprendendo e votando, transmutando de maneira como os nossos célebres funcionam e principalmente, antes de mais nada, comprando. Enquanto isso, bilhões aparecerão de fome de AIDS, em meio de credade e analfabetismo tecnológico. Velhos conflitos, novos problemas, soluções infêmeras, cada vez mais rápido e na sua cara. Um grupo de rock formado por 4 irlandeses há 40 anos, está firmemente convencido de que cabe a eles compor a nova trilha sonora, catalisar os beats pelos quais todo o planeta dançará. Mais que isso, eles querem articular esse universo fragmentado de mudanças contínuas de maneira artística e militante. Criar pontes de compreensão e comunicação, estar ali, na fronteira do futuro, surfar na terceira onda. O disco Acton Baby e suas simultâneas UTV, já tentavam estabelecer as novas regras no novíssimo jogo, de que não basta fazer música, é preciso participar. A era de um dado fundamental histórico que o U2, mas agora, bono, de Ed Lerner Mulder, Adam Clayton, redefinir o seu conceito de militância, que está mudando o mundo. Diz muita gente que eles acreditam, não é votar nos partidos de esquerda, nem militar, nem os sindicatos, nem fuzilar nossos governantes. O que está mudando o mundo é 1, 2, 3, a tecnologia. Todo mundo sabe, na virada do milênio, o que passa na televisão passa por realidade. A popularização do controle remoto tem mais peso político que os concavos e os escravados. E a explosão da interatividade fará que cada consumidor parte de uma rede global de conhecimento, informação, atuação e consumo. Música Música Música